Mais uma partida aqui, direto do bar, pé de manga Rony, aqui, direto do bar, pé de manga Rony, Zeta Bosa, Zeta Bosa e Rony Vamos valendo uma cerveja porque estamos bebendo Vamos treinar, isso é só para treinar, para apresentar Agora o teu canal é o seu que é esse outro O canal sendo querido, direto do Brasil, ao vivo De quem, irmão? Matou, né? Chegou o primeiro, pegou em baixo, uma bola, beija de novo Pergou a oportunidade do bar, é que ninguém tinha O primeiro, que morreu de pijama E chegou travando com ele o Marcelo Alves Ele ia nas mãos, na cabeça, na caíra do zagueiro do vasco A futa que deu, Tiago Estamos esperando, Tiago, essa fala Não, não deixa para mim nenhuma A futa que deu, não Gráudio, o primeiro tempo em São Julário A pintor e outro também, a São Juliano O meu Deus Tá dividido por Marcelo Alves Saiu para o Vasco Afasta, afasta Esse é direto do Bapé de Mago Bato do Brasil Que bola, se eu conseguir matar Eu vou tirar o tafonte agora Direto Do Bapé de Mago Bato do Brasil Ao vivo, canal Sinuque do Recanto Fique comigo, amigo Rony Publicitário Rony É o Rony Tá, ele tá falando que vai me ganhar Mas não tem chance Ou tem chance, né Mas tamo junto Eu queria parar o valeu Eu torei o valeu Tomei Na cagada Mas foi bem jogada A bola, jogou bem Tomei junto, tem que ter coragem Tomei com coragem de ficar Tirei uma Ó Tirei um pedaço aqui, hein Meu pedaço Esse é o canal Sinuque do Recanto Essa bota Falando ao vivo pra todo o Brasil Canal Sinuque do Recanto Aqui dentro do Bapé de Mago Recanto da Zema Canal Sinuque do Recanto Ao vivo Você tá torta a câmera, hein Olha a tabu aí A mesa tá ficando Na internet Próximo Suas histórias favoritas A pasta Se o cara É, a paciência aí Só aí tem um cashback Eu vou aproximar A mensagem Tem um cashback na coxinha Sim A gente tá me ligando A coxinha A coxinha Corte Tem um cashback Tem um cashback Tem um cashback Tem um É pneu É, né Ó, a gente tem um Beleza A gente tem um Não é Vai dar um vídeo Isso é massa, né Puxa Tem um cashback No final, né Exatamente Tá bem Isso Atenção Mais um, não achei Quer tirar uma mão só? Que eu joguei sem... Não É só um Tá combinado tirar Você não jogou direto? Olha aí, chegou o que quis Eu tenho tirado Por aí Oxi É só um Vamos Atenção Atenção O 쪽 Deixa eu falar de uma vez, senhor. Deixa eu falar de uma vez, senhor. Pode? Pode. Foi complicado, viu, Júlio e Lélio. O Bahia se defendeu demais. Uma proposta até diferente, né? O dado quando chegou, tem pouso tempo. O Bahia é mais ofensivo. Houve uma revolução até. O jogo ficou para a Inter e o Grêmio, mas o time tomou um dos gols. E hoje teve uma proposta bem defensiva. Mas, infelizmente, o que aconteceu contra a corrida, segundo tempo contra a resposta, primeiro tempo contra a corrida, segundo tempo contra o esporte, o Vasco não conseguiu criar oportunidades reais de gol. Então o jogo foi controlado, basicamente, pelo Bahia. Só que o time não funcionava. O Vasco fez que a música foi pelo lado esquerdo, não estava funcionando, estava gerando demais e pouco jogou pela direita. Pouco jogou pela direita. Agora passa sempre, carimba sempre, no dia do tempo, ele fala, meio que o Jesus, por mais que ele não conseguiu criar absolutamente Jordan Barbarino, eu já aproprio, já que estava parecendo a televisão, Em회gem, que ele foi ligado para oweedou o qual nós. Ou seja, você jogava uma vez na intensidade podia criar... De carriage do protection. Exatamente. Pasagem completo. Sessenta e quatro, que é muita coisa. Emposso em Breath. Vocêeliza só oействiano. Desculpa Mike Va Когда a televisão. Vocêola Josani Antom Automantis. Muito ahead. Indo ao parar derrubendo o Brasil. . 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 José Taboza e Rony, aqui direto para todo o Brasil, ao vivo, a partir desse lugar é uma cerveja, 5 horas de domingo, 31 de janeiro de 2021, para todo o Brasil, José Taboza e Rony. 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 Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.